Chegou a hora da nossa pausa do café. Sexta-feira, você já sabe, a nossa caçadora de sabores Nidilin já está conosco pela internet trazendo aí dicas importantes, dicas deliciosas para o final de semana. Nidilin, muito bom dia! Estou lhe vendo, hein? Com esse cabelo bonito, maravilhoso, você sempre bela. Bom dia! Bom dia, papito! Bom dia pra todo mundo! Seja bem-vinda sempre! O que é que você preparou pra gente nesse final de semana, hein? A gente vai começar com a tradição mineira, que não é só mineira, é um patrimônio brasileiro, né? Que é o pãozinho de queijo. E tem gente que faz o pãozinho de queijo aqui em Maceió, muito bom. Coisa boa! Tu já está vendo, inclusive, a foto do pão de queijo aqui, agora estou vendo o pão de queijo diferente, né? Exatamente! Esse pão de queijo é pão de queijo da família mineira, da Ana e do Pedro, mãe e filho. Na pandemia, o filho ficou desempregado, então ela trouxe à tona as lembranças da cidade de onde ela é, né? De Minas Gerais, e fez os põezinhos de queijo e o povo começou a pedir, faz com outros sabores, prova com esse queijo, com aquele. Então são quatro, além do pão de queijo tradicional, aí tem de sabor borgonzola, tem de sabor queijo do reino e provolone. É maravilhoso! Assim, eu super indico isso com um cafezinho, ou feito de outra forma que eu faço, aquela de sanduicheira, que ele fica como se fosse um eifio. Sim. E aí você pode colocar doce, pode colocar requeijão, pode colocar doce e requeijão, você pode colocar uma carne. Aí a criatividade é o céu, né? E só no cafezinho já é bom. Então, uma tradição mineira, trazida pela Ana e pelo Pedro. Muito bom. Aquela história, né? Novas oportunidades surgiram, a pessoa ficou desempregada e sabe mais fazer, é o pãozinho de queijo, uma tradição. E bom pra gente, que a gente ganha, né? Aqui em Maceió, comer um pãozinho de queijo é muito bom. É verdade, é verdade. Vamos à próxima dica sua, Nid, por favor. Vamos lá. Bom, esse aí é o Felipe. O Felipe, ele tá concorrendo a um evento que é a Copa Brasil de Xuxi. Ele é alagoano e ele vai representar Alagoas nesse campeonato, né? E é um peixe robalo branco e o nome do restaurante é Kazikei Ioriri. Eu espero ter dito a pronúncia certa. Esses nomes chinês e japoneses me atrapalham. Então, o Felipe é alagoano, uma pessoa batalhadora, que também abriu o seu próprio negócio na pandemia, só delivery de comida japonesa. E ele vai participar desse campeonato que é em Recife. Quem foi eleito vai pro Japão também concorrer lá. Então, um talento alagoano aí, né? Olha, eu vou ter que conferir de perto realmente esse talento, porque lá em casa, tanto eu como a esposa, nós gostamos muito de comida japonesa, né? Até porque ele é leve, né? É bem leve, muito mais saudável. E vou ter que conferir de perto, a ver se o Felipão merece mesmo todas as honrarias. Eu tenho certeza que sim. Parabéns por essa indicação, né? E por participar desse concurso tão importante, né? Eu acho que já apareceu aí a foto, não deu pra perceber a foto do peixe. Vamos ver agora, na sequência. Agora sim. Que coisa linda, hein? Que prato lindo. Então, esse é um robalo, né? Que é o sashimi, o peixe cru, né? Pra gente comer com shoyu. E tem, claro, tem o salmão, que é o peixe querido de todo mundo, que é um salmão chileno. Mas eu sempre gosto de prestigiar e eles trabalham com os peixes locais. E esse é um peixe robalo. E aí tem uma ovazinha, né? Então, é muito bom. Ele fez até no formato de flor. Nesse campeonato, também, a apresentação dos pratos vai contar ponto. Então, ele já também tá treinando junto com seus clientes. Que beleza. É porque aquela coisa, né? Só o delivery, tá? É aquele negócio... E por enquanto, ele é só o delivery. Ah, bom saber, bom saber. E aquele negócio, né, Nidia? A gente começa a comer, na verdade, é com os olhos, né? Então, o prato tem que ser realmente harmonioso, tem que ser bonito. E é um peixe fresquinho, um peixe que veio do mar daqui de Alagoas. Então, muito bom. Muito bom. Bacana. Próxima dica da Nidilins, continua no peixe. Exatamente. Isso é a nossa carapeba. Eu não sei como... Se a carapeba tem o mesmo valor saboroso e emocional que tem aqui em Alagoas. A gente disse que a carapeba é um peixe bem alagoano, né? E pra ele, basta só sal. E essa é uma receita da minha mãe, porque a gente tá acostumado muito a comer o pirão com leite de coco. Esse é o pirão escabeche, que não leva leite de coco. É um... Eu dou essa receita, que é uma receita que a minha mãe sempre fez, que é o pirão de escabeche, que também é uma tradição aqui de Alagoas, que você faz com... Usa o peixe. No caso, eu usei a carapeba cozida. Ou você usa a cabeça dos peixes pra fazer o caldo. Quando você faz o caldo, você bota tomate, cebola, pimentão, coentro, depois separa e bate os tomates nesse caldo. E faz, bota farinha, né? Farinha de mandioca, e fica o pirão de escabeche, que eu acho maravilhoso. Só precisa um pouquinho de azeite e tá pronto para ser comido. Muito bom, muito bom. Você com seus dotes culinários também, importante juntar, mais aflorado nessa pandemia, né? Próxima dica também, hoje você trouxe os peixes, né? Você trouxe aí os peixes, né? Tem mais uma dica aí também com peixe, né? Também. Aí a sardinha. Famosa sardinha. A sardinha é do Davi, é de um boteco lá no bairro do Prado. Ele começou, inclusive, atrás do Teatro Deodoro, por isso que o nome é Cachaçaria Deodoro. E uma especialidade dele é a sardinha frita, que a gente come muito aqui sardinha na panela de pressão, ou a sardinha industrial, né? Mas ele tem todo dia, ele compra, vai no mercado, compra a sardinha, tempera, trata ela direitinho, bota na farinha. Essa sardinha é maravilhosa. Ele tem todo dia e tem pegue-leve, ele não tem belívio, ele só tem pegue-leve e está funcionando dentro daquele horário estabelecido pelo decreto governamental. Então, hoje, dia de sexta, quem quiser comer uma sardinha frita lá no Cachaçaria Deodoro, pode ir, ou pode pegar e levar para casa, né? Muito bacana essa dica. Eu adoro sardinha e essa sardinha frita, nossa, dia de sexta, uma cervejinha. Ou um happy hour aí, hein? Eu confesso assim, eu confesso que não sou muito fã de sardinha. A sardinha que, inclusive, é considerada uma iguaria, até na Europa, né? Os portugueses têm o hábito de comer muita sardinha lá, que tem lojas específicas para isso, enfim. E é um peixe acessível, barato, fácil de fazer aqui no Brasil e precisa ser mais consumida. Gostei dessa dica aí, tá? E eu adoro um peixinho frito, assim, com limãozinho. Olha essa sardinha frita, ela é tão crocante, tão crocante. Nossa! Bom demais. Maravilha. O Davi está de parabéns. Muito bem. Tem mais, Nid? Não, hoje... Então, eu vou aproveitar, Nid, e deixar aqui o meu protesto, viu? É, vou protestar no ar, porque o senhor Bruno Góes, né? O senhor Bruno Góes, na semana passada, no domingo especificamente, para fazer raiva e inveja, a mim, inclusive, né? Postou nas suas redes sociais aquela fritada fake de camarão, né? Que você nos trouxe aqui. Você mandou para ele, né? Muito bem, Nidilins. Tá certo. Quem tem como me pagar, não me deve nada, viu? Ele participou de um teste, né? Ah, ele foi a cobaia. Ele é alérgico a camarão, ele é alérgico a camarão, você não é. Então, você fique quietinho, porque você pode comer camarão adoidado. Essa receita é exatamente para quem tem alergia a camarão. E como tudo está tão caro, a cebola e o ovo é um ingrediente que ainda entra na mesa do brasileiro. Então, vamos ver se ele entra de forma mais gostosa, mais saborosa. E é uma receita que está fazendo sucesso no blog. Depois eu mando um delivery para você e você vai ter que dizer, ah, Nidil, aproveite. Tá certo. Pronto. Tenho certeza que vindo de você e feito por você, então, melhor ainda, viu? Tá certo. Nidil, um beijo. Obrigado mais uma vez por essas dicas maravilhosas. Toda sexta-feira a gente se delicia aqui com você. Lembrando que todos os detalhes, a receita completa, o endereço bonitinho, tá tudo lá no blog da Nidilins, no tnh1.com.br. Obrigado, inclusive, a receita da tal fritada. Vai ser fritada do Bruno agora. Pronto. Abraço, Nidilins, até a semana que vem, viu? Outro. Um beijo para todo mundo. Um beijo para você, Nidilins.